Fala pessoal, meu nome é Henrique e eu fui um dos finalistas do concurso Ligando a Ciência, no qual eu tive a felicidade de ter conquistado o primeiro lugar. Para isso, na apresentação final, eu falei um pouquinho sobre vesícula bilier. Para isso, eu utilizei uma camisa com algumas estruturas do corpo humano em tecido. Como premiação, eu recebi o livro O Imperador de Todos os Males, uma biografia do câncer, que em 2011 recebeu o prêmio Pulitzer. E também ganhei uma graninha que já está disponível na minha conta bancária. Mas, na verdade, eu estou aqui porque eu gostaria de agradecer a toda a Liga Nacional de Comunicação Científica pelo evento sensacional que realizaram. Agradecer a todo mundo que enviou seus vídeos, que se inscreveu, e principalmente aos finalistas que realizaram apresentações incríveis. Então, o evento, o concurso, o simpósio, foi tudo sensacional. Foi mais uma oportunidade de aprendizagem e da gente mostrar também um pouquinho do que a gente sabe. E que essa iniciativa possa contribuir com que mais e mais pessoas possam divulgar o conhecimento de maneira clara, simples, atrativa, legal, para que assim a ciência possa chegar ao conhecimento de todos. Meu muito obrigado à Liga, e que o ano que vem, todo mundo lá, se inscreveu? Bora concorrer? Um abraço!